Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho com a Karina sobre inovação, vamos falar sobre realidade virtual, um pouco sobre games e sobre os projetos bacanas que a iDreams tem feito no Brasil e fora, né Karina? É, muita coisa fora, já tem mais de mil projetos feitos em mais de 30 países São mais de 5 mil experiências interativas feitas A gente não tem parado não Continua trabalhando aí a vessa A toda, e agora esse ano começou como se não houvesse amanhã É isso aí Pronto, Caio, não vou passar mais a perna em você, pode falar as notícias Vamos lá Nós temos o misterioso jogo da EA Originals, né? Que já está disponível O Fê A pronúncia é Fê? É Fê Tá bom, Fê, porque não é fofo até, né? Fofinho Temos também algumas novidades do Blizzard World, que vai ser o novo mapa, o novo mapa do Overwatch Overwatch, que é o jogo de tiro da Blizzard, teremos algumas novidades aí O Overwatch também vai receber, é um evento que está rolando agora Inclusive eu fiz alguns gameplays lá no Drops de Jogos Quem está vendo a gente no YouTube consegue ver, eu estou com a camiseta aqui do Drops de Jogos O nosso site parceiro Eles entraram agora no ano do cachorro, que é o ano novo chinês Evento que está acontecendo lá dentro do Overwatch Temos também um furo exclusivo lá do Drops de Jogos Que é a edição de colecionador do jogo brasileiro 99 vidas Esgotou em oito minutos Caramba, uau Isso que falam não é um jogo brasileiro É, não vai vender, só vai liga, né? Ninguém liga, vai nessa E pra finalizar também temos novidades do Big Festival 2018 A gente vai esclarecer ao longo do programa Sobe o som, Gabriel Carina, aqui a gente mescla um pouquinho, tipo, notícias E bate-papo Beleza Aí eu queria te perguntar, porque a gente já conversou um pouquinho Você falou que morou anos fora do Brasil Como é que você chegou na conclusão que você tinha que criar uma empresa Voltada em experiências digitais? Da onde você tirou essa inspiração toda? E outra coisa que eu queria te perguntar, qual é a tua formação Parece que chegou nesse caminho Eu vou contar, mas não propaga isso por aí não Tá bom Vai ficar gravado Eu sou licitária Ah, normal Pã, pã, pã Vocês ouviram aqui, hein, ó Primeira mão A Monique tá chocada lá de Curitiba É, isso é segredo Mas eu fiz comunicação social e sou da primeira geração de internet do Brasil Fiz lá no Rio, na FRJ Legal E sou da primeira geração da internet no Brasil Ah, sim Eu provavelmente fui a primeira mulher a programar HTML no Brasil Nossa, que legal Isso denuncia idade demais Você tava ainda quando tinha as BBSs É, exatamente Quando não tinha nem interface ainda Eu era uma criança, mas eu sabia dessas coisas Não tinha nem Netscape ainda Rapaz, mano Era Mozilla Mozilla, era IRC É, a primeira tabela de internet do Brasil foi eu que fiz O Table Nossa, que legal Pra fazer arrumar imagens Isso pra uma empresa foi Então assim, comecei muito lá atrás Aliás, gente Sabe qual foi a minha tese de fim de curso na FRJ? Chamava Webvertising Que era que no futuro ia se comercializar anúncio na internet Nossa, já pensou, gente? Acho que passamos essa etapa Eu sempre gosto de lembrar que Jetsons se passava em 2002 Não é? Toda vez que tem esse tipo de coisa eu lembro Não, calma Jetsons era em 2002 Então pronto Carros ainda não voam Por enquanto, por enquanto Elon Musk tá aí, né? E aí depois de sete anos fazendo isso Oito anos Eu falei Ai, gente, cansei Vou dar um tempo Vou fazer um sabático Vou parar um pouco meu digital Teve essa coisa dos pioneiros, né? Porque assim, vocês desbravaram Literalmente quando vocês chegaram Só tinha mato Exatamente E vocês desbravaram Mas aí ao mesmo tempo Vocês tiveram que se renovar Porque as mudanças da internet foram muito rápidas Foram drásticas Foram drásticas Então eu peguei essa onda Bolha.com É, peguei uma bolha Trabalhei num mega portal de esportes Você teve uma empresa que quebrou? Não, né? É, eu tava junto de uma empresa que quebrou Acho que todo mundo que tava envolvido nessa época Não tem como escapar, né? É, ainda fui pra uma outra Que a gente teve que fazer um downsize Mas, gente Faz parte da vida E isso é um super aprendizado, né, gente? Quando você tem que repensar Quando você sempre tem dinheiro Você não é um bom profissional Você consegue encontrar as maneiras Quando as coisas vão mal, né? Exatamente Você tem que ter altos e baixos na carreira Aprender a se virar, né? Tá ouvindo, Monique? Tô, tô ouvindo Altos e baixos, entendeu? Anota, caderninho A gente não vive só na bonança A gente camela É isso aí É verdade Eu também já tive uma empresa que quebrou Aê! Estamos todos na mesma situação No mesmo barco Segue, cara E aí fui pra esse sabático Meio cansada só do digital Eu falava assim Poxa, ninguém tá vendo os websites Os webflights naquela época, né? Os pop-ups Nada que a gente tá fazendo Banner Não aguentava mais aquilo, né? Um ego enorme no meio Pra pouco Pouca entrega Era por volta de 2005, mais ou menos? 2000 2000 mesmo Não, 99 99 E já tava esgotado de pop-up? Eu tava, né? Ah, você? Eu tava Você pensando à frente Não, eu cansada Mas tantos anos fazendo Se eu tiver que fazer mais um banner Acho que eu não sei o que acontece na minha vida Eu vou matar alguém, literalmente E eu tive na reunião Que foi definido Os tamanhos dos banners no Brasil Nossa A gente não para pra pensar nessas coisas, né? Tipo, isso teve que ser Não teve Alguém decidiu, né? Qual era o critério? Curiosidade Então, não tinha critério no começo Era o caos Tinha 150 formatos E aí, o maior anunciante da época Que era IBM Trouxe uns padrões Eu atendi a IBM na época E a gente foi fazer uma proposta pro UOL Pra todas essas mega empresas da época De Vamos criar seis tamanhos Entendeu? A gente tinha que full banner Half banner Tinha o quadradinho Então Que muito publicitário ainda usa hoje Que ainda usa Que foi isso Então, agora deixando o digital pra trás Então, foi uma época interessante É uma aula de publicidade, gente É verdade, né, cara? Sem querer É, e aí, gente Aí eu falei Cansei, vou fazer um sabático Preciso repensar o que eu vou fazer Já tava cansada desse caminho E aí, eu fui fazer um mestrado na Espanha E o mestrado era sobre ciência, tecnologia e sociedade Foi em Barcelona? Não, foi em Salamanca Que legal Uma cidade linda Fantástico Aquela noite, ficatura dourada Com aquelas pedras É, fascinante a cidade E ela tem mais bares do que habitantes Maravilhoso, cara Obrigado, senhores É, quer dizer Não sei se mais bares que habitantes Mas eu sei que todos os habitantes da cidade E os estudantes Cabem nos bares da cidade Curti, curti Se você é um abstemio E você por um acaso mora nessa região Você deve ser muito triste Exato Se você tá em Salamanca Você chora Mas tudo bem Eu gostei E aí fui Estudei lá E depois tinha que fazer um estágio E esse estágio Eu fui parar num lab Em Portugal Com os professores da MIT Que estavam começando essa empresa Nossa, que legal E a empresa vinha com uma Baseada numa teoria Ela já era de fora, na verdade, né? Já era Já tinha uma visão Que veio com os professores da MIT Que eram professores convidados de lá Eles pegaram uma fase Que teve até aquele filme Minority Report Vocês lembram? Sim Filgou? Vocês queriam fazer a polícia Na cadeira Prever o futuro? Prever o futuro A ideia do Minority Report Ela é baseada numa teoria Chamada computação ubíqua Que é o ambiente Vai ser ao seu favor Então a gente usou muito Essas bases Pra submeter projetos de inovação Todos os projetos Eram aprovados Então foi A gente colocava Na agência de inovação europeia Na ESA Que é a espacial da Europa Era uma época meio free for all Tipo, eles estavam vendo O que podia funcionar Tipo, não tinha como saber Então tipo Era isso Vamos testar o modelo E ver se isso funciona E aí eu fui pra lá Me apaixonei pelo business Porque era muito lab Era muito acadêmico E eu vinha desse meio De comunicação E eu falei Gente, aqui tem ouro Aí levei pro mercado Esse crescimento umbico Da tecnologia Tem alguma coisa a ver? Porque recentemente Saiu um jogo brasileiro A gente vai comentar ele Aqui no programa Que fala sobre evolução Procedural do cenário Tem alguma coisa a ver com isso? Pode ter A ideia da computação ubíqua É Ela tem ubiquidade Em qualquer lugar Trabalha um local Qualquer ponto Então a ideia é que Se você vai Você não vai levar Um computador com você A mesa vai apresentar a tela As paredes O tecido da parede A gente teve uma experiência Muito bacana No Festival Path Que eu te encontrei Isso E você desenvolveu um telão Com sensor Em realidade aumentada Que mostrava elementos digitais No corpo da pessoa Era realmente aumentada Ou assim Meio homem de ferro Assim Tipo Que sensacional E aí projetava Projetava por exemplo Hashtags de redes sociais Dava pra você ver Alguma coisa Ela usava Tipo Big Data Ela pegava Os dados Estavam circulando Naquele momento E se o tema Mais comentado Nas redes sociais Associado ao evento Fosse tecnologia Via um tipo De ícone e cor Se fosse social Que era um dos temas Do festival Vinha outra Outra cronografia E você brincava Com aquilo Tinha uns efeitos Meio Harry Potter Assim Bem legal E aquilo foi super compartilhado Bem Minority Report Bem Minority Report Exatamente Então a ideia foi essa A gente sempre teve Essa inspiração Lá na Espanha Lá em Portugal Depois Aí começou Você foi fazer mestrado Na Espanha E depois foi pra Portugal Fui pra Portugal Pra trabalhar nesse lab Foi quando você encontrou Seu marido Foi Eu sei os spoilers Das histórias Não pode Pedro Perde a graça Você pode falar antes E aí eu Eu tava muito desesperada Tô louco Ele não vai ouvir o programa Eu vou mandar pra ele Essa é a piada Falou no marido Eu falo logo Essa é a piada Que legal E aí a gente E aí eu me apaixonei Por aquele âmbito A gente começou a desenvolver Saía muita coisa legal A gente fez um jogo O primeiro Você lembra Quando a Nokia lançou Aquele O Engage Que era o primeiro Ele era pra revolucionar Os videogames Exportados em celular Ele era o protótipo Do que o smartphone é hoje Só que não Quase Só que ele tinha muito botão Tinha muito botão Ele ainda era muito celular Só a gente errou É E aí a gente fez Imagina Teve uma Pra apresentar o sistema Que era o primeiro De bluetooth legal Com games A gente fez No Algarve Pra todos os representantes Da Nokia da Europa Um jogo Que foi uma loucura Gente Uma loucura A gente fez um jogo Quando você aproximava Você fazia uma batalha física Real E quando você afastava Você quebrava E aí você tinha Os postos Assim que você podia Tinha A pessoa que fazia Os armamentos Tinha um navio fantasma Tinha assim Os postos Você chegava lá E comprava a arma E você Você morria Você tinha que ir No navio fantasma Desculpa Que ano que era isso? 2005 Nossa Isso é absurdo A gente tá tipo Em 2018 Uma coisa que o pessoal Tá fazendo agora Vocês estavam fazendo isso Tipo 15 anos Ano passado Dois anos atrás Teve aquele Pokémon GO Sim A primeira coisa que eu pensei O primeiro teste De realidade aumentada Com GPS Em celular Foi a gente que fez Na faculdade Pra um projeto Da Agência de Inovação Europeia Que fantástico E a gente fez Pra você caçar alienígenas Na faculdade Tem sempre uma coisa Meio nerd aqui Claro Faz parte Mas não tinha GPS No celular E faz todo sentido Porque a Niantic Que é a empresa Do Pokémon GO É americana E eu tenho certeza Que alguém do M&T Assoprou Essa experiência Aí eles criaram Um jogo anterior Até o Pokémon GO Que foi o teste É, né Que era mais um RPGzinho Normal, né Tipo A gente fez um jogo Chamado Undercover Não sei se vocês já ouviram falar Foi o primeiro jogo Desse de LBG Game Com celular Começou com SMS Depois foi pra interface Mas ele fez um sucesso Foi pra mais de 40 países Foi incrível E você lutava Contra terroristas Aí depois teve um negócio Lá das Torres Gêmeas A gente teve que meio Segurar O lançamento do jogo Porque era Falta de bom senso Fica meio chato Mas o jogo tava pronto Depois ele foi pra vários países Mas era muito divertido Era muito divertido Porque você pegava as células À volta Ele usava A triangulação Das células de telefone Mas coisas muito loucas Então a gente fez Muita coisa louca E a gente vai continuar Falando de coisa louca Sobe o som, Gabriel A gente tem que fazer esse respiro Uma coisa que eu ia te perguntar Agora que eu tenho um celular bom Acabou a moda do Pokémon GO Olha que coisa Ainda tem uns eventos legais lá, Monique Se eu fosse você Eu tentava, meu Tinha um picachú de Natal, cara Vinha com um negocinho Era muito bonitinho Fofo Antes da Monique fazer a pergunta Eu ia te perguntar Você foi uma das pioneiras Em termos de participação feminina Também, né? Nesse meio Ah, com certeza Você não via ninguém Não, já eram poucas pessoas Nesse âmbito, né? E mulher é raro, né? Uhum Faça a pergunta, Monique Então, era sobre isso Que eu ia perguntar mesmo Sobre como é Ser uma mulher nesse meio Se tem muito sexismo nessa área Olha, Monique Você sabe que em inovação Eu acho que tem menos sexismo Do que nas outras Nas outras áreas Se você pegar indústrias Mais tradicionais Você vai encontrar mais Tanto que você pode ver Hoje em dia Que a CEO da Microsoft é mulher Você começa a ver uma Na área de tecnologia Eu acho que a área mais Não sei se eu tô sendo ingênua Mas me parece Das áreas mais interessantes Pra mulher trafegar, entendeu? Tá entrando também Outras minorias, né? Negros Eu tenho pessoal Dos próprios Nós, dos próprios BRICS, né? Você falou A presidente da Microsoft Aqui no Brasil, né? É, é mulher E internacionalmente É um indiano, né? É o Sadia Madela É, o mundo vai ficando Mais interessante, né? Do que o padrão antigo Agora, é lógico Que passei por tudo Que você pode imaginar Por ser mulher, né? Por preconceito Por ser uma mulher Com um cargo de diretoria Acima de tudo Não era por estar Na tecnologia Ou em qualquer área Mas era por ter chegado Em cargos muito altos Tá? Então E não é só uma coisa do Brasil Uma coisa de Europa também Ainda É, mas a gente vai enfrentando Vai pra frente Finge que não houve Ou encara às vezes Tem que encarar Pra botar outro no lugar E, gente, faz parte Eu acho que o nosso trabalho Apresenta Nosso, né? Coloca em pauta O que a gente faz E o resto não interessa Além de ser mulher Você é brasileira Fora também Os caras já mudam também, né? Tipo, já somam Uma coisa a mais, né? Tipo, já tava ruim É o bingo, né? Do preconceito, né? Exato, né? Vai indo Tem que mostrar Que você entende mesmo Porque senão Ficam duvidando De que você saiba Do que você tá falando, né? É, esse é outro ponto Mais difícil Mas, gente, é isso aí A gente respira fundo Encara quando tem que encarar E vai em frente Assim, se tiver medo Se a gente encolher Os outros crescem Então eu aprendi A não deixar o outro crescer A encarar Caio, sua vez Eu sou o mediador aqui Controlando Roda-viva É, eu ia perguntar desse Tipo, do problema Tipo, de eu ser brasileira Já teve alguma coisa Mais jeta Assim, ah não Tipo, essa brasileira Tá mexendo com isso Tipo, o que é que ela sabe Desse tipo de coisa Na Europa É, tipo, na Europa O pessoal fala Tipo, o Brasil Como você vai mexer com tecnologia É, o brasileiro Tem fama de prostituta na Europa Nossa Já começa aí, né Tio É fogo Então a gente tem Tem que lidar primeiro com isso Né Houve muita gracinha Imagina Dei muito fora Pra rebater a gracinha Antigamente eu me encolhia Depois eu entendi Que se eu me posicionasse A gracinha acabava Porque também Você não pode dar margem nenhuma Sim Né Agora Senão o cara também Deprecia a sua carreira Não é só a sua pessoa Agora, ser brasileiro Usando Trabalhando com tecnologia De ponta E super inovadora Como a gente faz Também tem preconceito Até hoje ainda deve ter bastante É, mas por estigma Não se percebe o Brasil Como um local De onde vem Algo tecnológico De raiz Né Que nasceu aqui A visão é que o Brasil Importa tecnologia Ele usa a tecnologia Dos outros Mas, então Eu fiz algumas rodadas De capital lá fora E quando os investidores Viam o nosso portfólio Me lembro de estar uma vez Uma sala com mais de 20 investidores No Canadá E eles falaram assim Não posso acreditar Que isso veio do Brasil Nossa Nesse nível É inacreditável Não posso acreditar A pessoa tomar um susto Porque ela não estava esperando Nunca ouviu falar Tá, tudo bem Você não sabia O ruim é a pessoa Tipo, sei lá Fica meio até bravo Eu já vi um pessoal Vem assim Não, você é louco Brasileiro Vocês sabem que eu tive Uma conversa recentemente Com um economista Um economista Inclusive que fez parte Do FMI Do Banco dos Brics Um cara importante E ele me falou Uma coisa muito interessante Ele falou que É complicado Se a gente Não é aquele nacionalismo bobo Mas se a gente não lutar Pelos nossos interesses Lá fora Cara O Brasil sempre vai ser Esse país que É o que você falou A visão O cara é consumidor De tecnologia É o subdesenvolvido É o terceiro mundo Que às vezes eles disfarçam Naquele discurso Que está em desenvolvimento Mas a gente nunca vai chegar lá Porque A gente não A gente precisa se posicionar Enquanto E a gente pode fazer As nossas coisas também Enquanto empresas Enquanto pessoas E acham que A primeira visão É que o Brasil É o país do café Do carnaval Futebol Futebol É isso que é O material de exportação A gente também tem que saber Reverter essa imagem Da gente Entendeu? Quando você voltou pro Brasil? Em 2010 Deveu aquela crise horrorosa Na Europa Em 2008 Que continua até hoje Portugal e Espanha Deu uma melhorada Mas continua até hoje E aí A gente começou a pegar Os cabeças E cada um ir pra um país Pra ver que Você levantava o país A Wide Dreamers Brasil Já tava aberta Legal Na época E aí Eu resolvi Que era o momento Eu sempre quis voltar Eu nunca pensei Em morar a vida inteira fora Tenho uma ilusão De que o exterior É incrível Seu marido veio De lá pra cá? Veio também E ele quis Vim pra cá tranquilo? Demorou um pouquinho Mas ele veio Rolou um processo De convencimento Vem a colonizador Mas assim Eu queria voltar Porque eu acho Que é muito legal Você ter um lugar Pra voltar Você poder Ser de verdade Daquele local Porque quando você é Quando você é estrangeiro Num país Você tem que tomar cuidado Com o que você fala Porque você é um convidado De uma certa forma Então Quando eu voltei Foi um alívio E foi um ano maravilhoso Dei palestra No TEDx Sudeste Então foi um ano Cheio de convites Incríveis Foi um ano assim Emocionante mesmo Porque Naquele ano 2011 Entre 2010 e 2011 A gente vendeu Os oito maiores projetos Da história da Wide Dreams Entregamos todos juntos No mesmo ano Então Caramba Então a gente vinha Com uma vibe Muito legal Entendeu? Isso faz toda a diferença Porque se no primeiro ano Que você volta Não tá tão legal Você fica Putz O que eu fiz De mim agora? Tipo É Mas também tinha aquela coisa Da Golden Age brasileira Né? Dos dois Você ainda pegou Os três aninhos De bonita Aqueles dois eventos Grandes E até Copa Olimpíadas Então E pra gente é muito bom Porque como a gente Trabalha experiência São momentos Em que se usa Muita experiência Então pra gente Foram anos muito bons E você pegou Dois clientes gigantescos Você pegou um case Eu vou falar O que você me falou Você pegou Coca-Cola E Natura É e Cisco E Cisco É pra Copa Coca-Cola A gente pegou Coca-Cola Fez algumas outras coisas pequenas Mas Coca-Cola a gente fez tudo A gente fez FIFA Fan Fest Trofe Tour Que legal Casa Coca-Cola Que foi considerada a melhor ativação Da Copa do Mundo Eles fizeram um experimento, Caio Pra você ter uma ideia A Karina me corrija se você estiver errada Ela botou 20 pessoas Pra rodarem um jogo de futebol Em realidade virtual Com cada pessoa sendo um jogador Eu acho que eu lembro de ver isso Foram eles que fizeram Caramba, sim, sim Eu lembro de falar isso Foi a casa Coca-Cola Foi assim Imagina, não tinha óculos suficiente no mercado A gente teve que comprar na Amazon Do mundo todo e trazer Então assim Foi uma guerra conseguir Mas foi um mega case Até hoje é considerado Um dos três melhores cases De realidade virtual do mundo Assim, é um tremendo case pra gente E depois nas Olimpíadas A gente fez o único museu olímpico Que é o legado maior E a gente fez pra… Sim, tem o legado da Copa, gente Não sou o 7x1 É muito legal Quem não conhece Fica lá no Engenhão É uma área que era uma… Acho que uma estação de trem Antiga Antiga estação de trem Mas é muito bonito É… Você pode correr Contra um corredor Na velocidade do Bolt Que legal Você pode simular Esportes paralímpicos É… É bem interessante Tem uma… Tem uma vibe muito boa E tá bem bonito E a gente fez também pra Cisco Um projeto muito legal Que misturava Big Data Com os sensores da cidade Então à medida que você vive na cidade Você tá usando dados Uhum… E aí a gente devolvia os dados Pras pessoas Em formato de música E de arte No Museu da Manhã Que legal, cara Então música era uma app É… Que você… É… Ele sentia a vibração da cidade Então de acordo com o que tava acontecendo Tinha uns canais Era muito doido Então você podia sentir a música da cidade A gente chamou um cara Que se chama Rob Thomas Que é o maior sound designer do mundo Uhum… É de Londres E ele que fez as composições Então assim Tem umas coisas maneiras Entendeu? De se fazer Claro É, a gente vai falar muito mais Sobre isso E sobre outros detalhes Acho que o tempo do Caio Também tá estourando, né Caio? Tá começando a ficar complicado Tá começando a ficar complicado É… Monique Cinco minutos Alguma última pergunta? Não, não Eu só ia perguntar O que ela achou do… O que ela tá achando Desse sucesso Desses jogos Agora que vai sair também O do… O do Harry Potter também, né? Que agora eles anunciaram Essas marcas novas em… A RVR O que você acha? Agora virou festa, né? É, gente Eu acho que o RVR é normal A gente começa a ter uma… Pra nossas gerações novas Não existe mais uma diferença Entre o real e o digital A gente tem muito tempo Que a gente tá pirando Que o mundo vai pro digital Mas a gente é átomo Então, quanto mais a gente tiver Experiências Que você se mova Que você faz todo sentido Esse caminho, entendeu? A gente até no maior lançamento Nosso do ano É o Arcave Que é uma imersão Em realidade virtual Visitarem, inclusive É, a gente agora tá no shopping Parque Dom Pedro Em Campinas Com uma loja Que dá pra todo mundo testar É a maior imersão Em realidade virtual do mundo Vai ser a última coisa Que eu vou falar Antes do intervalo Juro pra vocês Mas é o seguinte O Arcave É uma arena De realidade virtual Em que cada pessoa Coloca um computador Numa mala nas costas Eu vi isso Muito bom Utiliza armas na mão Sem fio E aí são Totalmente sem fio Tem uma área limitada Você vê os outros jogadores E você atira em inimigos Eu só consigo chamar isso De futurista Tem que ir lá Não dá pra explicar Mas porque esse é um dos jogos No Arcave Eu não tô falando É o Last Squad Esse é o Last Squad Que sensacional Então temos aí Muitas novidades Hoje a gente tá tendo Um programa altamente tecnológico E vamos ter um intervalo musical Rapidamente Com as seguintes músicas A gente vai tocar Uma trilha orquestrada Da música tema De Overwatch Teremos Miami Nights Que é um mix aí Synthwave Que eu peguei E também a música Eyes on Me Toda fofinha De Final Fantasy VIII Você está na Rádio Geek Apaixonados pelo que fazem Não desgruda daí Siga a Rádio Geek Nas redes sociais Rádio Geek BR Olha aí, vocês ouviram Final Fantasy VIII Ouviram Overwatch Ouviram um mix aí De Synthwave Nesse intervalo musical Estou aqui com a Karina Israel Falando sobre a iDreams E eu estou com o participante No telefone Lucas Molina Tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bom, Lucas Você lançou recentemente O Rogue Man Um jogo baseado No Valentine's Day E nos relacionamentos Como é que está sendo A recepção do jogo, meu caro? Está muito legal, Pedro Está legal? Explica um pouco para a galera Como é que funciona Qual que é a ideia Por trás dele E eu falei um pouco Até com a Karina Aqui ao longo do programa Você tem uma evolução Procedural dentro do jogo Como é que funciona isso? Sim O Rogue Man Que eu falo em português Rogue Man Não, eu falei Rogue Man Ele é um Rogue Light Com romance Então esse gênero Do Rogue Light É um gênero Um pouco mais de nicho Assim Ele é tipo um RPG Sim Só que ele tem Essa questão Da proceduralidade Ele não tem Uma narrativa Linear Ele tem uma narrativa Que se forma ao jogar A partir do que você constrói Com os outros personagens Certo? Exatamente A partir dos relacionamentos Do que cada jogador Vai ter uma história diferente E eu converso com você Já faz algum tempo Eu lembro que a gente Você chegou a apresentar Esse jogo No Dash Games Lá no No Rio Grande do Sul Em 2016 Como é que foi um pouco Do desenvolvimento dele? Bom, o desenvolvimento Eu fiz o jogo Praticamente sozinho Então Corajoso É, eu fiz a programação A arte A música Só tive um pouco De ajuda na música Mas o resto Fui eu mesmo Super bacana E você levou Mais ou menos Foram dois anos Dois anos e meio Mais ou menos Na criação É um pouco menos Que dois anos Ah, legal E você teve Teve algumas inspirações Mais claras Da indústria Para esse game Teve alguma Alguma ideia Que você Teve mais Em cima de experiências Pessoais Pois é Eu tento fazer Coisas novas Então Até pelos seus outros Antigos games Você fazia muito jogo Vinculado com arte É, exatamente Então o Rogue Man Ele não é baseado Em nenhum jogo Às vezes O pessoal mistura Dois jogos Ah, eu vou fazer Um The Sims Com Call of Duty Sei lá E eu não Não faço Essas coisas Assim Eu prefiro fazer Umas coisas novas O Rogue Man Ele é Baseado em relacionamentos Mesmo Então Ele tem várias mecânicas Que não aparecem Em jogo nenhum A gente tá falando Com o Lucas No Rio Grande do Sul Monique Você tá ainda em Curitiba? Tô aqui em Curitiba A gente já tá praticamente O Manhattan Connection Aqui, né? Nossa Tá absurdo, hein? Só falta alguém novo Só falta o Diogo Maynard Em Veneza Beijos, Diogo Cara Eu achei muito legal Esse negócio De ser um jogo Inspirado no Valentine's Day De onde surgiu Essa ideia? Bom Essa ideia Vem dos meus Relacionamentos Lembrando Das coisas Eu percebi Como Relacionamentos Eles têm Algumas mecânicas De jogo Assim, né? Como Ele pode ser Transformado Em um jogo Tipo o que? Assim Quais são Algumas Você pode falar Um pouco Das mecânicas Assim Do relacionamento Pro jogo? Sim Basicamente O jogo Ele tem um sistema De combate Através desse sistema De combate Que o relacionamento Ele se mostra Então Tu conhece um parceiro Na jornada E aí Vai testar ele No combate Por isso que eu digo Que cada combate É um encontro Porque no combate O jogador vai ver Se essa pessoa Funciona Junto com ela Então Se dá match Ou não dá Se ele fica curando O inimigo Ou fica curando O jogador Se ele Sincroniza Seus movimentos Com o jogador Então O jogador Ele pode encontrar Vários parceiros Mas só alguns Que vão funcionar Com ele Nesse sistema De combate Muito interessante Muito interessante Mesmo Lucas Obrigado Pela sua participação Tem alguma coisa Que a gente não perguntou Que você gostaria de falar? Bom Só Se o pessoal Quiser Jogar o Quanto tá o jogo mesmo? Oi? Quanto tá custando o jogo? O jogo tá R$14,69 Então comprem Tá muito barato Tá praticamente Dois lanches De Bauru Com Coca-Cola Você pode Parar de comer Parar de ser gordo E gastar Num jogo brasileiro Sustentando a nossa indústria Coca-Cola faz mal Gente Faz muito mal Tem que Tem que pagar o salário Dos desenvolvedores brasileiros Lucas Muito obrigado Se tiver sugestões De pauta Ou alguma coisa Pra falar com a gente A gente tá sempre De portas abertas Pra você Valeu Obrigado pelo convite Um abraço Lucas Tem uma Métrica Um sistema de medidas Que eu uso Que chama Brusinha 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 Então às vezes Você sai no rolê Você gasta 90 100 reais Isso é Mais ou menos Que três Brusinha Você tá vendo Duas É um É um É um É menos É menos de Meia brusinha É meia brusinha É isso aí Nossa que brusinha Barata Onde você tá comprando Essas brusinhas É 25 de março Isso Tá muito barato Esse negócio Gente Monique Vamos falar Alguma coisa Das notícias De hoje Porque o papo Tá muito bom A gente tá correndo O risco Do programa Ser um entrevistão Hoje É verdade Sim Conta aí Um pouquinho Das novidades Que que é Esse Fê Da EA Originals O Fê É um jogo Misterioso Da EA Originals Ele já tá disponível A Electronic Arts E a Zoink Games Anunciam que Fê A impecável aventura Narrativa Do estúdio sueco Já está disponível Digitalmente Para Xbox One Playstation 4 Nintendo Switch Ó o Switch Ganhando mais jogo O Switch Tá virando Mainstream Tipo O galera que falava Que ele não ia Pra frente Se ferrou É isso aí Com certeza E no Origin Pra PC Em Fê O nome do jogo E da pequena criatura Protagonista O jogador terá que correr Escalar E atravessar Um misterioso Bosque Nórdico Descubra os segredos Da origem de Fê Enquanto protege O ecossistema Do bosque Dos Silent Ones Uma espécie Invasora de máquinas É meio For Horizon Zero Dawn Meio Horizon Zero Dawn E meio aquele jogo Daquele gatinho Que era o novelo de lança Lembra dele? Ai caramba E agora? Fugiu, né? Então A gente vai lembrar Do nome desse jogo Até o final Mas só pra explicando Pros ouvintes O EA Originals Assim como Outros programas Que a Xbox tem A Sony tem São programas De Pra desenvolvedores Independentes Entrarem em Grandes publishers Grandes plataformas E eles ganham Mais holofotes E ganham Uma apresentação Na E3 Apresentações Em grandes eventos E é super bacana Porque É... Tira os indies Do nicho, né? Pode falar, Karina Você tá pensando Aí um pouquinho? Não, tô bolando Tá, tá, tá Tá ouvindo a explicação E tal Você concorda, né, Monique? É legal essa coisa Dos indies saírem do nicho, né? Ah, eu acho também Eu acho que todo jogo Já foi um pouco indie Sabe, Pedro? Porque a gente vê Vários estúdios Aparecendo Eu lembro da época Do Play 1 mesmo Era tanto jogo obscuro Que tinha lá, sei lá Vendendo na 25 de março Por exemplo Então eu acho que Desde aquela época Que a gente tem indies Assim, só que ninguém Chamava de indie Eu lembrei do outro jogo Unravel Isso Eu tava com Ravel Na minha cabeça Eu tava falando Não, não é o bolero De Ravel, Monique Mas é O que eu ia te falar Puxando agora Pra nossa entrevista Que a Monique Já está atualizando A gente Com as principais novidades Novidades que falamos No começo desse programa Também falamos aí Do lançamento Absurdo Do 99 Vidas Outro jogo brasileiro Que esgotou em 8 horas A versão especial Física O que você tá achando, Karina? Essa coisa do indie Se transformar no mainstream As grandes empresas Estão mesmo de olho no Brasil E nas produções independentes O que você tem sentido? É, o Brasil é super talentoso E guerreiro Acho que a galera Que nem esse menino aí Que faz sozinho Se vira Um abraço, Lucas Resolve Então é normal E tá faltando Bons conteúdos De muita coisa diferente Acho que essa coisa do mainstream É normal também Você Migrar Porque vai ficando batido Até na moda Também é a mesma coisa Chega num limite Aí você vai pro Rebel Você ouviu falar do Rebel Cell É a mesma lógica Então acho que é um momento O Brasil é muito talentoso O Brasil só tem que acreditar nele As pessoas Os brasileiros só precisam Acreditar No potencial deles Porque A gente sempre teve adversidades Sim Então a gente não se acomodou Sacou o que acontece Então a gente tem uma capacidade De se refazer Eu me lembro Quando eu morava na Europa Que o pessoal falava Ah, mudou a moeda E continuava falando Da moeda antiga O brasileiro mudou 150 vezes De moeda Encaramos Uma inflação De 2 mil por cento Então europeus Um beijo Brasil E se adapta Sim E aí é super criativo Porque tem esse rebolado É por isso que esse pensamento Viralata É muito complicado, né O pessoal fala agora Não, o Brasil nunca vai evoluir Tipo, agora a gente tem Uma inflação absurda Gente, já foi muito pior É, joga o barulhinho Tem barulhinho de descarga Pra gente jogar aqui agora Quase Joga no lixo Esse pensamento Que você não leva Ninguém É lugar nenhum É lugar nenhum Nem é olhar o problema Da forma que deve ser olhado Também, né É uma coisa Que eu me pego Um pouco refletindo É E Você voltou pro Brasil Agora vamos voltar Pra história de Karina Você voltou Para o Brasil Em 2010 Fez experimentos Muito bem sucedidos Em Na Cop Na Olimpíada E agora Karina Qual é o projeto Para 2018 Estávamos conversando Aqui nos bastidores O que você pode Adiantar É A gente tem Cada vez mais Focado em experiências De exposições Interativas A gente deve ter Umas 15 Para sair Puta, que legal É Tem muita coisa Muito legal No sentido de De arte, né Então, poxa Se você fizer um museu No modelo tradicional As crianças não querem ir Não Porque elas não entendem mais Porque elas já nasceram Num estado híbrido Eu tive uma experiência pessoal Até eu ia te falar Para complementar A sua explicação O meu irmão É professor de inglês E ele fez uma coisa Porque eu Recentemente Eu estava trabalhando Com o pessoal da Mundo 360 A gente estava fazendo Aquele negócio De fazer revistinha Com realidade virtual E eu dei esse insight Para ele Falei Cara, leva o papelão Um dia na aula E bota o aluno Para fazer Ele falou Cara, levei E tipo, o aluno adorou Pira E pira completamente Às vezes uma coisa boba Assim, um vídeo de YouTube Só que Ver o negócio Em realidade virtual Ver Transformar aquela experiência Numa coisa mais imersiva É outro papo É outro papo O cara aprende E aí, então assim Tem muita coisa para sair Agora esse ano Muito nessa onda De levar os conteúdos Que são super relevantes Do nosso dia a dia Para um ambiente misto Entre a realidade E o digital Legal Então a próxima Que a gente vai lançar agora Em março É uma exposição De influenciadores digitais Que legal Games Edition Então a gente está unindo O universo de jogos Com o universo Dos influenciadores Animal Porque agora Os meninos Não querem mais ser Atores da televisão Não E nem jogador de futebol Você falou até Um exemplo De um cara da Globo Que você falou Foi um evento E aí Tinha o rapaz da Globo O ator E tinha o Youtuber A garotada De adolescente Foi toda para o Youtuber Nem reconheceram O cara O ator famoso Então assim Isso tem acontecido Porque cada vez mais Essas personalidades Da internet Elas são mais relevantes Para essa juventude De hoje Eles têm mais conexão Eles entendem melhor Esse universo Então a gente pegou Dois universos De games O Brasil Tem 61 milhões De usuários de games Eu vi uma pesquisa Agora recentemente E tem É o segundo do mundo Em uso do Youtube E aí O conteúdo Que é mais usado 21% Se não me engano 22% Do conteúdo Gerado por influenciadores digitais Nas redes É sobre jogos Então a gente uniu Esses dois universos E a gente pensou assim Poxa Essa gente Adora Os meninos Adoram O que os Youtubers Passam Os influenciadores Passam de jogos As dicas E a maneira Como eles falam Eu falei Vamos fazer uma exposição Vamos fazer uma exposição Que você possa Conhecer os influenciadores Do momento Que você possa entender Como é que eles façam Você pode fazer um cursinho De como ser influenciador Você pode gravar Num estúdio Que vai ter no local Você vai ver os quartos Os garotos Pra se inspirar E aí Você vai ter São vários elementos Vai ter uma área Também que é o sharing stage Que a gente vai chamar Micro influenciadores Pra dar palestra Então vai ser Deixou de ser uma exposição Pra virar uma celebração Que legal Do universo games Influenciadores Então essa é A maior expectativa Agora pra março E vai rodar Em dez shoppings Então será um ano e meio Um mês em cada shopping Então tem muito O que acontecer Por aí Tem muito conteúdo Pra criar Tem muito conteúdo Pra criar Vamos conversar Fica a dica Temos quantos minutos Produção? Dois? Queria agradecer Essa pessoa bonita Que está aí Produzindo Gabriel Pazotto Todo esforçado Muito obrigado Gabriel Palmas 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 pra vocês Palmas pra vocês também Palmas pra vocês também Obrigado Gabriel Eu queria agradecer Também muito A nossa correspondente Em Veneza Estou brincando Em Curitiba Monique Alves Pelas perguntas Muito interessantes Nesse programa Monique Quem dera se eu chegasse Em Veneza Algum dia Meu amigo Estamos por enquanto Só em Curitiba mesmo Estamos trabalhando Para isso Monique Você vai ver As coisas vão virar Amém Deus te ouça Amém senhor Se vocês quiserem ouvir As nossas reprises No soundcloud.com Ou no nosso canal No Youtube Hashtag Geek Ao Vivo Eu queria agradecer A todas as pessoas Que interagiram comigo Na Hashtag Geek Ao Vivo Falando sobre Monster Hunter Um grande lançamento Deste ano A gente vai falar um pouquinho Mais no próximo programa Valeu Gabriel Valeu Karina Valeu Monique E até o próximo Até mais